Em nome do nosso Redentor Oremos a Ti, ó Deus Ó, vem com Teu calor Com Teu divino amor E cita-nos Teus de os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu Consolador Ó, forte ao Santos Teu Com fé nós gostamos Ó Senhor, em Santa Adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos nos céus Opõe-nos em um olhar Ó Senhor, em Santa Adoração Ó Senhor, em Santa Adoração Aventsoft Ó Senhor, em Santa Adrià Ó Senhor, em Santa Adoração Ó Senhor, em Santa Adoração